Olá, vocês muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta à Victoria 3 aqui no canal do Aki, mas pra vocês verem vocês comigo E no último episódio nós fizemos muita coisa, né? Que coisa foi essa? Nós conquistamos a Argentina e o Chile basicamente Total warmonger aqui A conquista da Argentina foi, assim, completamente sem querer, né, pessoal? Eu realmente não esperava essa conquista, mas foi E agora a gente tá numa posição muito boa, porque nós temos muita grana Uma vez que a gente conquista esses caras, o mercado deles se funde ao nosso Então aqui agora é tudo mercado brasileiro, assim como, por exemplo, do mercado britânico aqui O Canadá é mercado britânico, o Rádio é mercado britânico, a Austrália é mercado britânico Agora a Argentina e o Chile fazem parte do mercado brasileiro, né? O que significa o quê? Que esses 750 mil pessoas trabalhando aqui e essas... Não consigo clicar? E esses 964 mil pessoas trabalhando aqui, os goods deles no final fazem parte do meu mercado Ou seja, eu tô ganhando dinheiro com isso, né, galera? Legal, então por isso que a gente tá ganhando tanto dinheiro, assim, nesse início do jogo O que eu quero mostrar aqui pra vocês? Primeiro, nós temos um probleminha aqui que eu esqueci de incorporar isso aqui, tá vendo, galera? Então vamos gastar um pouquinho de burocracia aqui pra incorporar esse negócio Segundo, já que a gente tá bem positivo aqui em questão de dinheiro, eu posso fazer duas coisas Primeira coisa é diminuir minha taxação Isso aqui vai deixar o povo mais feliz, né? E talvez a gente faça isso aqui por agora Só pra aumentar o nível de padrão de vida Porque eles tão pagando mais taxa Isso significa que eles têm mais dinheiro pra comprar outras coisas Isso significa que eles vão comprar mais outras coisas Então, por enquanto eu vou diminuir essa taxação aqui Por enquanto, tá? E outra coisa que eu quero fazer é aumentar nosso setor de construção Porque já que a gente tem a capacidade pra isso Eu quero aproveitar isso Vamos lá Eu quero vir aqui na indústria Recurso... Perdão, 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 perdão Aqui, na verdade, setor de obras, pronto Eu quero... Vamos botar um setor de obras aqui no Rio Grande do Sul A gente vai precisar Santa Catarina Tem gente Tem um pouquinho de pessoas lá Vamos colocar lá E vamos colocar no Pará também Paraná, perdão Exato, Paraná Perfeito Tem que colocar esses setores em lugares que vão fazer efeito E por último, pessoal, não menos importante A gente quer mais um setor de administração do governo A gente vai precisar... Vamos colocar esse setor aqui na... Paraíba Ceará, talvez Põe na Paraíba, vai Paraíba, ok Pronto Então, deixa eu vir aqui no setor de construção Vamos jogar esses caras todos pra baixo, perdão Você pra cima Mais setor de obras Mais isso aqui A gente vai torrar um pouquinho mais de dinheiro Mas aumentar nossa capacidade produtiva, tá bom? Beleza, pessoal E deixa eu ver se não apareceu mais alguma coisa aqui Que é meio liberalismo e tal, romantismo Não, nada ali que me interesse exatamente Eu adoraria melhorar a relação com o setor Por enquanto não dá, né? Quanto que eu estou gastando de pontos aqui? 150? Eu tenho 135, ok Seria mais 150 pra gastar aqui, com certeza Isso que eu quero continuar melhorando a relação com o Reino Unido E com a França, por enquanto Legal E o que que dá pra fazer, galera? Dá pra preparar o próximo avanço, né? Seria aqui na Bolívia Só pra ter certeza Quem tem interesses aqui na Bolívia? Ninguém? Uh, delícia Tá bom Então nós queremos, de fato Fazer isso aqui de fantoche Deixa eu ver Grã-Bretanha, Estados Unidos Não acho que eles vão se preocupar de novo, né? Estados Unidos, quanto você gosta de mim? Só pra eu ter certeza Só pra eu ter certeza Cara, Estados Unidos é um negócio muito de mim Ele tem uma Uma Jogada protetora comigo Vai ser bastante infame aqui Mas eu acho que vale a pena Vamos tentar fazer de fantoche a Bolívia Certo? E deixa eu adicionar mais um objetivo de guerra Porque além da Bolívia Seria Legal A gente pegar aqui Cadê? Transferir sujo do peru Vai ser mais 11 pontos Uma bela quantidade de infame aqui 17 aqui E 11 aqui Depois disso a gente tem que ficar quieto um pouquinho, tá galera? Então a coisa vai começar a complicar Perfeito Ah, deixa eu mobilizar esse cara Vou colocar nesse front aqui Perfeito Esse cara aqui Eu vou mobilizar ele também E além do mais Eu vou ativar os inscritos de novo Perfeito Um cara desmobilizado Deixa a jogada rolar Vamos ver se alguém vai entrar do meu lado Ou alguma coisa desse tipo Eu poderia persuadir os Estados Unidos? Como? Tomar o porto aberto? Não, não, não Não tô afim não Os Estados Unidos Se você quiser entrar do meu lado Tá ótimo Se não, deixa pra lá Deixa eu ver aqui Só pra ter certeza que alguém Ninguém diferente Entrou de lado nenhum Porque se esses caras aqui Resolvem entrar pro lado errado, né? A gente tá ferrado Uhum, uhum, uhum Aparentemente a guerra vai estourar É, aparentemente a guerra vai estourar E é isso Eu não posso adicionar o objetivo de guerra agora Infelizmente Então esses objetivos Então ótimos Tá, as armas iris A galera vai segurar aqui no fundo Eu vou segurar aqui em cima E esse cara aqui Eu gostaria de fazer invasão naval Com ele Vamos começar com você Vamos fazer invasão naval Aqui em Casamarca Certo? Com o Pierre Perfeito, ok Então aqui a gente tá avançando Ali vai ter invasão naval Esse cara aqui vai chegar lá em 41 dias As batalhas estão acontecendo aqui Olha que legal Já aconteceu Aqui em cima também Tem uma batalha acontecendo A gente tá Explodindo os caras, né? Querendo ou não Eles estão muito divididos São muitas frontes pra eles tomarem conta Tem invasão naval Ainda tá acontecendo Tá, eu não cliquei em nada Naquele negócio Tá ruim Tá ruim A gente já promulgou? Não Ainda não promulgou a escola Que porcaria Ahn Tá, a gente vai fazer isso A gente já tá em nono Colocado no ranking Muito bom Algumas rotas improdutivas E a gente vai mexer com essas rotas aí Por enquanto eu não vou mexer em nada Perfeito Vamos ver aqui A gente pode reformar o governo E em particular Eu precisava dar uma reformadinha nele mesmo Eu preciso trazer as forças militares pra cá Então vamos fazer essa reforma Traz a força militar pra cá Perdi muita legitimidade Que não é legal se eu trouxer a igreja E a elite intelectual Isso tá ok O latifundiário tá lá do outro lado Tá ótimo A gente vai pra cena de legitimidade Muito bom Ok Então ativa isso aqui E vamos deixar a discussão continuar acontecendo Perfeito Ahn Tamo invadindo em todos os lugares Tamo invadindo ali em cima também Né Cabinho livre Então tranquilo Não tem como esses caras não segurarem não Tá galera Tá perdendo um pouco de grana ali Mas por enquanto tá tudo bem Como é que tá a questão de construção Então construiu nossas minas de ferro Deixa eu ver inclusive Como é que tá a questão Quanto de ferro que a gente tem aqui no mercado Já tá positivo Em questão de ferro Madeira Madeira a gente tá negativo ainda Deixa eu ver aqui Nos Luxury Goods tá faltando tudo Na parte militar tá bom Ok Ah Eu quero fazer algumas coisas galera Primeiro Vamos fazer algumas oficinas de ferramentas Vamos fazer Em Pernambuco mesmo Um Duas Duas oficininhas de ferramentas ali Eu gostaria de algumas oficinas de 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 armas Né Vamos fazer uma na Bahia E uma em São Paulo Por enquanto Tá certo E depois nós vamos querer aqui Algumas siderúrgicas Aqui No Rio de Janeiro Uma Uma siderúrgica por enquanto No início Tá ótimo E talvez uma fábrica de papel Aqui no Paraná Também não seria uma ideia A gente precisa de um pouquinho de papel Papel pessoal É utilizado Pelo governo Como é que eu vou te mostrar isso Acho que nas construções Se a gente for aqui Em parte de desenvolvimento Não Urbanas talvez Aqui Administração do governo Deixa eu abrir qualquer coisa aqui Ele utiliza papel Né E Mais os salários aqui Eles geram burocracia Capacidade de tributação E urbanização Então a gente usa papel aqui Justamente na parte Da administração do governo Tá Então por isso que eu estou Produzindo um pouquinho de papel A gente vai precisar Para consumo interno Infelizmente a gente perdeu Essa batalha aqui Ou não Tá Esquarda aqui na burguesia Eu vou dar 15% de promulgação E a galera não vai se interessar Para a burguesia Isso aqui está menos Atração para a burguesia Mais atração para a intelectual Mais promulgação Tá Deixa eu pegar essa aqui Maior chance de promulgação Das nossas leis Nós estamos bem avançados Aqui em questão de conquista Mas bem atrasados Na questão de passar leis Ok Fizemos a nossa pesquisa Aqui de ferramentas Vamos terminar Aqui galera Eu nunca cliquei aqui Para pesquisar Motor a vapor Tá vendo E a gente já tem um pouco Aqui Por que? Porque muita gente Já pesquisou isso aqui Vou aproveitar e Colocar isso aí também O que está rolando aqui? A artilharia está cara Deixa eu ver por que é Vamos aqui no mercado Vamos na parte militar A gente de fato Está devendo artilharia Mas por enquanto Isso aqui dá para segurar A gente está usando Mais infraestrutura aqui Do que deveria Busquei coisa demais Aqui Olha isso Olha isso Fina de ferro aqui Contratando gente Colocando gente aqui Mas ainda está negativo Porque a gente não está usando Ferro por enquanto A gente vai utilizar Eu tenho que olhar Onde estão minhas madeireiras Que eu tenho que modificar Algumas coisinhas também Na real Vamos fazer isso agora Porque senão eu vou esquecer Deixa eu faltar primeiro Deixa eu faltar o goods Daí a gente muda Cara tem 52 aqui Isso aqui está muito errado Você É para vir para o outro front Ele está em batalha agora Então por isso que a gente Não pode mover Eu quero que você avance aqui Não ali onde você está Pelo amor de Deus Para com isso É aqui que você tem que avançar Obrigado Avança aqui Porque isso aqui está muito mais fácil Muito mais livre Avançou ali Veio para cá Ah perfeito Agora sim Agora Lendo escolas privadas Finalmente passou Muito bom Tipo injusto O que está rolando Alguns povos brasileiros Estão culpando justamente O vizinho do Tupinambá Pelas condições precárias No Goiás Velho não Eu não quero perder Aquele bônus Ali por enquanto Legal Legal Tá A gente vai ter que voltar A taxação galera Porque agora a gente está Muito negativo Legal O O O Perú aqui Já vai capturar Desbloquear o motor a vapor Muito bom Vamos agora com ferrovias Ferrovias é o cara Que vai Que vai organizar Essa questão de acesso Com ferrovias a gente consegue Aumentar a infraestrutura Tá pessoal Então todo esse processo Que eu fiz Ele está pensando Eu já estou pensando Mais à frente Toda a questão de obras Aqui A gente precisa Da usina siderúrgica E depois a gente vai fazer Uma coisa Esse chão Deixa eu até começar A fazer aqui já Aqui na indústria A gente vai precisar Disso aqui A indústria automotiva A gente vai fazer Fazendo um rio também A gente precisa Tá 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 bom Tá bom Todo mundo faz parte Dos meus goods Legal A gente está fazendo Uma grana Esses caras fazem parte De mim Deixa eu clicar aqui Ver como é que está A questão diplomática A infâmia está bem alta Então a gente vai esperar Um pouquinho E deixar queimar Tá pessoal Vamos deixar queimar Isso aí Nós passamos Nossa lei Eu quero passar Algumas outras leis A primeira lei Que seria interessante Seria assuntos coloniais Que ninguém fica triste Comunidade rural Fica meio triste Bem triste na real Tá Se a gente não passar Isso aqui Passasse força policial Isso aqui primeiro É Isso aqui Isso aqui primeiro Força policial E depois a gente passa Aquela outra coisa Força policial Vai deixar a comunidade Rural feliz Então comunidade rural feliz Significa que a gente vai conseguir Passar as outras coisas Mais fácil Tô perdendo Influência aqui O que não é legal Deixa Tá A gente já parou De melhorar a relação Com a Grã-Bretanha automática Porque eu não tinha Influência o suficiente Vou utilizar o restante Da influência Pra melhorar aqui Com o Chile agora Deixa esses dois caras A gente já tá neutro Com você Deixa eu parar Vamos melhorar aqui Com a Bolívia Provavelmente não Tá feliz comigo Aqui tá neutro Mas eu não tenho zero Quero ter zero Pra controlar bem Esses caras Pra não ter risco Aqui de rebelião A gente tá com um pouquinho Pequeno problema De burocracia Talvez eu precise De mais Um esquema burocrático Como é que tá Aqui o Rio Grande do Sul Tem alguma população Aqui? Tem alguma Mato Grosso Tem um pouquinho mais Vamos fazer aqui No Rio Grande do Sul Amazônia Eu já tô incorporando Tô Ok Então por enquanto Tá tudo Tá positivo Acesso ao mercado Tá ruim Essas mercadorias Tão caras Ok Inclusive Deixa eu ver Rotas comerciais Que não tão legais Essa com os Estados Unidos Eu tô importando Não Eu tô exportando madeira Pros Estados Unidos Não é uma boa ideia Até porque Eu estou precisando De madeira Se eu olhar aqui No meu mercado interno Madeira tá em destino Então melhor não exportar Minha madeira E deixar aqui No mercado interno Perfeito Desbloquear Esses bloqueios De novo São pessoas Trabalhando nessas coisas Então a gente tá Trabalhando junto E assim Como é que tá A pesquisa aqui De Ferrovia Tá indo né Tá indo rápido Tá indo bem rápido Tem bastante população Nesse momento aqui Tá A reforma endorçada Por Dama Turbo Popular Acho que vai dar 10% a mais De promulgação 10% de atração Pra força militar Não quero exatamente Uh Isso aqui é muito bom Mais 20 de prestígio Prestígio galera É o que Coloca a gente No ranking mundial Mas 20 de prestígio A gente fica bem próximo Da Espanha Tá vendo Cara Adoro esse 10% De chance a mais Só que 20 de prestígio É 20 de prestígio Vai deixar a gente Mais longe do Egito Forçar a gente Ficar ali No novo lugar Deixa eu marcar Algumas zonas Outras zonas De interesse Aqui Vamos marcar Aqui Esses caras que são Meu puppets Então automaticamente Eles são zonas De interesse Vamos marcar América Do Central aqui Vamos marcar China Que eventualmente A gente pode importar Coisas dele Deles E vamos marcar Quem mais Portugal Talvez Portugal Talvez Portugal I don't know Talvez aqui Cuba Tal Haiti Vamos com América Hum Vamos marcar Aqui Deixa assim Se a gente quiser fazer Alguma jogada diplomática Vai ser por aqui Ou com a China A China Tendo acesso Ao nosso mercado É uma boa ideia A gente tá bem positivo Bem positivo De longe Isso aqui é o melhor start Que eu já fiz Ok Então Essa galera Tá ali sentada Como é que a gente tá De produto militar Tá faltando Só que A gente tá Pra construir A gente tá fazendo Algumas ferramentas Deem fazer Algumas indústrias Cara Eu vou fazer Só uma indústria Deixa as outras Coisas acontecer A gente vai precisar Deles Nossa lei passou Que é maravilhoso Então vamos passar Agora Força policial Ah não Ué O que a gente queria Passar então Não era força policial A gente passou Força policial Dedicada O que tá ótimo Realmente era uma das coisas Ah Assuntos coloniais Ok Vamos passar isso aqui agora Que a gente contraria A comunidade rural Mas eles não ficam putos Entendeu Então vamos fazer isso aqui agora Exploração colonial Legal Carência de burocracia Infelizmente A gente precisa construir A grande sacada É que a gente precisa Construir muita coisa Vamos construir devagarzinho aí Deixar as coisas acontecerem O dinheiro tá Bem positivo E eu sinceramente acho Que aqui na nossa população Vamos ver quem tá necessitado Escravos Camponeses Ok Necessitado também Os militares Uh Os militares não estão Com um padrão de vida legal Que coisa That's not good Pera aí Forçamento Aumenta a grana deles Depois a gente olha Depois a gente olha Ah Necessitados Humilde Mediano Estável Os membros do clara estão estáveis Eventualmente a gente vai tirar esses caras Tá Ainda bem que a gente olhou Os militares passando fome É ruim galera A ver se isso aqui vai Vai melhorar Tá Aumentou um pouco a renda deles Então isso aqui vai melhorar Tá Ferrovia Criada Tem um sucesso Maravilhoso Tem muita coisa que a gente precisa agora Na real Preciso disso aqui Agora A caldeira Ela vai me ajudar Em algumas indústrias Que a gente quer desbloquear já Certo Então não é uma ideia Pesquisar ela agora não Mas em compensação A gente poderia Vim com realismo Para dar prestígio também Porque como eu disse Prestígio faz a gente subir no ranking Tá Então tudo isso É uma boa ideia Vamos Hum Vamos com Motor a vapor Porque querendo ou não Vai me ajudar na oficina de ferramenta E tal Isso aqui vale a pena Ah Outra parada que a gente vai precisar Tá Fazendo isso aqui Tá Eu quero Criar depois As nossas ferrovias Em lugares que a gente precisa A gente precisa urgentemente Em Minas Gerais Talvez Uma ferrovia Ela adiciona 20 de infraestrutura Minas Gerais Não tem penalidade Então a gente vai adicionar Mais 20 de infraestrutura Aqui E vai ficar Um pouco acima do limite Só Tá vendo galera Mas por enquanto Tá ok Vamos tentar resolver Nos outros lugares Agora Vamos colocar aqui também Em Goiás E no Maranhão Certo A gente precisa Dessas ferrovias Legal Ferrovias implementadas Eu quero Começar a fazer uma coisa Que é Procurar carvão E carvão A gente tem Nesses lugares aqui Vamos procurar carvão Vamos usar Paraná Santa Catarina Talvez Acho que pode ser Porque São Paulo Pode ser mais industrial Que tem mais força De trabalho Vou colocar Duas unidades de carvão Aqui Acho que tá ok Cada unidade Se a gente não melhorar Elas Vai produzir 25 Tá É pouco Vamos colocar duas Em cada Pronto Duas em cada Deixa eu ver aqui No menu de construção A gente vai Colocar isso aqui Lá pra baixo Deixa essas coisas Aqui construírem primeiro É Deixa essas coisas Aqui construírem primeiro Dos armamentistas Exatamente agora A gente não precisa mais Mas vamos ter Vamos fazer Porque senão Eu nunca faço Eu sempre vou deixando Pra depois A indústria armamentista É uma porcaria A gente tá melhorando A relação com esses caras Melhorou o máximo Com vocês Frentemente sim Com você Frentemente sim Com os Estados Unidos Começa a melhorar Na real Acho que pode ser As relações estão ruins 24 Com você Com vocês amigáveis Com você Amigáveis Ok Então de fato A gente tem que melhorar Com os Estados Unidos Campo de ouro esgotado Oh no Vai diminuir a atração De imigração Isso aqui vai deixar A galera mais radical Tá E se vai diminuir a atração Aí pra Minas Não tem problema não Aqui já tem uma galera legal Provavelmente eles vão começar A escoar pra outros lugares Mas tudo bem Vamos clicar aqui Entusiasmo colonial Muito bom Muito precisando de promulgação 10 de prestígio E promulgação E 50% de velocidade De colonização 50% de velocidade De colonização É muito bom Mas só por dois anos A gente ainda não Promulgou a lei Então vou pegar o prestígio Vou pegar o prestígio Porque isso vai Subir a gente ainda mais Aqui né galera Então tá ótimo Prestígio Prestígio é prestígio Prestígio é prestígio Deixa eu ver como é que tá O setor de construção Também do bem De novo né Utilizando só madeira e tecido Acho que eu mostrei Isso pra vocês né Eu não tenho certeza Eu não mostrei galera Mas vamos aqui no setor de obra O setor de obra Ele pega madeira e tecido E transforma em obra Tá vendo E obra é o ponto de construção Que você tem É a quantidade de construção Que você consegue fazer Ele tá baseado em obras Aí a gente tem as eficiências De obras do estado Isso aqui vai Alguns caras podem dar bônus Por exemplo Se você tem burocracia sobrando Você tem eficiência de obra E assim vai tá Então é isso O fato de a gente construir Essas construtoras Também nos ajudam tá pessoal Por quê? Porque o fato de a gente Estar construindo essas construtoras Faz com que a gente Contrate pessoas E o fato de a gente contratar pessoas Significa Significa Pagar um salário melhor Pra esses caras Eu não me lembro Se eu mostrei pra vocês Mas aqui ó Todo lugar Tá No início do jogo Ele tem isso aqui ó Fazenda de subsistência Na fazenda de subsistência É literalmente ali Uma agricultura Pra sobreviver mesmo Sabe pessoal A galera tá ali morando né Tem Se eu colocar aqui em mão de obra Tem uma galera aqui morando Tá vendo Camponeses Membros do clero Aristocratas e tudo mais Morando nesse lugar E esse lugar Ele produz basicamente O que eles vão consumir ali Entendeu Basicamente o que eles vão consumir E o que que acontece Quando eu tiro alguém Esses caras também Eles não pagam impostos Tá pessoal É importante a gente pensar nisso Então quanto mais eu faço A urbanização Dessa Da minha jogatina Mais eu tô tirando a galera daqui E levando eles Para Pra produção Pra cidade Pra outros lugares Pra produzir de verdade né E conforme eles vão produzindo Eles vão aumentando A quantidade de De impostos que eles pagam Eles começam a participar Tanto do Do governo Eles podem fazer Pressão social Ou eles também Começam a pagar taxas Tá A gente pode começar A pagar taxa Nesses caras Em contrapartida Eles também vão começar A fazer Eles também vão começar A exigir coisas Tá bom Nosso Nosso padrão de vida Tem caído Que não é legal Deixa eu ver O que tá rolando Uh A gente esqueceu De importar grão Galera Grão tá muito caro 56% mais caro Por isso que tá muito Complicado aqui Vamos tentar importar grão De alguém A gente tem 504 Comboios Mercado britânico Vende muito E King também Que a China também Tá vendendo muito né Vamos importar Do mercado britânico Tá E eu acho que isso aqui Já vai ser o suficiente Pra melhorar muito Tá O padrão de vida Nosso padrão de vida Eu esqueci completamente De Derrubar o preço aqui Do grão E o fato dele tá tão caro Assim faz com que O padrão de vida Vai lá embaixo Tá galera Ainda bem que a gente Olhou isso aqui rapidinho Peixe também Tem várias outras coisas Que a gente não tem Mas tá ok Ah A gente acabou de Passar a lei de colonização Eu tinha esquecido disso Então isso significa o seguinte Agora Eu posso começar a colonizar Esses lugares Tá vendo Então começar a colonizar Esses lugares Vamos colonizar aqui A Patagônia E vamos colonizar aqui Esse lugar aqui Ok Vamos começar a colonização Nesses dois lugares 125 dias ali 125 dias aqui Pra progredir Basicamente isso Quer saber Tira Tira esse lugar Pode perder Vamos focar na colonização Aqui Porque assim Eu diminuo o tempo De colonizar aqui Tá vendo galera De colonizar mais rápido O Chile também Tá colonizando aqui O que é Muito bom Na real Eu poderia deixar o Chile Colonizando aqui então Mas Whatever Vamos colonizar lá também E por que não Ok Então vamos fazer Nossas indústrias O que que tá rolando aqui Você ainda tá com Faltando infraestrutura Ah porque a gente ainda não Não construiu aqui Nossa Nossas ferrovias né A primeira ferrovia Tá sendo construída agora Maravilhoso Ok Deixa eu olhar uma outra parada Aqui pessoal No mercado Como é que eu tô de ferro Não Tá faltando agora Carvão e Badeira Tá vendo Tem alguém consumindo Badeira dura Tem alguém consumindo Essas coisas E eu não tenho produção disso né Carvão a gente já tinha Colocado aqui pra fazer As minas de carvão Tá aqui Eu até subi uma Pra gente fazer ela Logo depois da ferrovia E madeira dura A gente já tem a capacidade De fazer Aqui nas construções Na parte rural Vamos ver onde estão Espalhadas as nossas madeireiras Onde a gente tem bastante aqui Aparentemente tá tudo espalhado mesmo Eu tenho bastante madeireira Em Minas Incrível que pareça Em Minas tem bônus? Não, não tem Tá Na Bahia Eu tenho alguma madeireira Também No Ceará E no Pará No Pará Eu tenho um bônus Não me lembro se eu tenho um bônus No Pará Caramba No Pará Eu tenho um bônus Perfeito Então aqui no Pará Pessoal Essa madeira Eu tenho cinco madeireiras Aqui tá vendo Eu vou clicar nela E eu vou mudar A produção dela Aqui eu tenho um modo de produção Tá Então gastando mais ferramentas Eu consigo produzir mais Inclusive E eu tenho também aqui O que eu vou produzir Então o que eu vou produzir Eu vou começar aqui A produzir madeira dura Tá vendo galera Então eu vou parar De produzir tanta madeira E começar a produzir madeira dura Então esse lugar aqui Vai me dar cinquenta madeiras duras Nesse momento Tem várias coisas aqui Que a gente pode trocar Por enquanto eu não vou trocar Porque falta tudo né Tá faltando ferramenta No negócio Não, a gente tem ferramenta Ok Então galera Também O que eu vou fazer aqui Agora A parte de A parte de construção geral Aqui da nação Na parte rural Eu vou descer aqui Até as madeireiras Tá vendo E eu vou trocar isso aqui Por serraria Dessa forma A gente vai gastar A ferramenta a mais Mas vai produzir mais madeira Tá certo Isso aqui vai Diminuir o custo De construção O nosso custo de construção Aqui Tá certo O problema agora É o carvão Eu poderia estar Tá Um partido foi fundado Eu vou mostrar pra vocês Partido progressivo Eu vou mostrar pra vocês O único problema É que a gente não produz carvão Em lugar nenhum A gente vai olhar Bolsa de valores pesquisada Ok Por difusão mesmo O que que foi A gente pode forçar ele A renunciar Ou diminuir A popularidade dele Eu não sei se fazer ele Renunciar uma boa Deixa eu ver Tá Vamos diminuir A popularidade dele Certo Popularidade do personagem Exposição das pops De segui-lo Não Vamos só diminuir Então Vamos só diminuir A popularidade dele Assim a galera Vai parar de seguir A igreja Aqui Cara Eu tenho muito dinheiro Ah Não é normal isso Galera Vamos diminuir aqui Um pouquinho a taxação Vai Vamos diminuir a taxação Beleza Ok Galera É o seguinte Eu vou encerrar esse episódio Hora de encerrar Tá Vou encerrar Espero que vocês tenham gostado Mais prazer ter vocês comigo No próximo episódio A gente vai continuar aqui A gente vai industrializar o país Vai fazer muito dinheiro Enfim Fica comigo Vai ser insano Mais prazer ter vocês comigo Um abraço do ar E até mais Tchau